Começa agora na sua TV, programa Alta Qualidade com Cláudio Barazal, oferecimento da Pevel, emoção em movimento e clínica multi-imagem, alta tecnologia em imagem. Olá meus amigos e amigas em todo o litoral de São Paulo, em clima de carnaval, começa a partir de agora o programa Alta Qualidade. Você vai saber com a Adriana Lima quais são os assuntos do programa de hoje. Bom carnaval pra você, Adriana. Bom carnaval pra você também, Cláudio Barazal. No programa de hoje, dois especiais de carnaval com momentos desta festa da nossa região. A cobertura completa do carnavão de 2014, uma grande folha de momo, organizada pela equipe do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, direto da Praça Mauá, no centro da cidade de Santos. E mais, uma matéria com os principais momentos da escolha da corte carnavalesca da cidade de Cubatão. Imperdível! E na próxima semana, o programa Alta Qualidade vai trazer os principais momentos dos desfiles das escolas de samba do grupo especial das cidades de Santos e Cubatão. E o carnaval folia na Dudu Samba, direto de Mongaguá. Não perca! Tudo isso e muito mais no programa que é feito especialmente pra você, porque tudo na vida tem que ter alta qualidade. E no ritmo da alegria de momo, vamos ao carnavão de... segue com você, Cláudio Barazal. Bom carnaval! Carnaval em alta qualidade. Bom carnaval para você também, Adriana Lima. Estamos aqui, abertura do carnavão, te mostrando o melhor do carnaval em toda a região. Aqui o carnavão de na cidade de Santos. Nós vamos acompanhar a partir de agora toda a festa, abrindo o carnaval na cidade de Santos com o carnavão de... Comandada pela equipe do prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Você já está vendo a Adriana Lima, que vai trazer as informações agora do carnavão de... Adriana Lima, o carnavão de é uma grande festa, tá certo? Tá certo, Cláudio Barazal. Eu estou aqui no Centro Histórico de Santos, onde daqui a pouquinho vai sair o bonde do carnavão de 2014, em sua 14ª edição. No ano passado, mais de 15 mil pessoas compareceram a esse grande baile a céu aberto com muita alegria, festejo, serpentina e, é claro, muito carnaval. Confira agora imagens do que vai ser o 2014. Ainda melhor! Cláudio Barazal, agora estou ao lado do secretário de Cultura, o sempre simpático Raul Carvalho. Cristiano Sanches, que vai contar pra gente tudo sobre a preparação do carnaval 2014, começando agora com o carnavão de 14ª edição. Mais um grande sucesso, não é isso, secretário? Olha, um sucesso enorme, a população toda aqui, a família com as crianças, os mais idosos, não é? Uma festa maravilhosa que promete. Santos está se recuperando, não é? O seu lugar no destaque do carnaval em todo o país. Isso é bom destacar, é um grande baile a céu aberto, onde a gente encontra todas as idades, todas as classes sociais reunidas, né? E onde é arrecadado alimentos, no caso achocolatado, pra troca da camiseta, ajudando o Fundo Social de Solidariedade. Mais de 15 mil pessoas no ano passado, esse ano ainda com o maior público, não é isso? Olha, com toda certeza, pela quantidade de pessoas que já está concentrada na praça e pelos que estão chegando, né? A previsão acho que vai superar os 15 mil do ano passado. Nós estamos aqui na concentração, o bonde, logo atrás da gente, que está lindo, não é isso, secretário? Está lindo, uma decoração que homenageia a banda Oswaldo Cruz, o bloco Oswaldo Cruz. Começou em 1946, era um clube esportivo do bairro, não é? E agora, nós estamos revivendo os bons carnavais, o tempo que ele foi vencedor do banho da dona Doroteia. Então, são lembranças, marchinhas que lembram o carnaval do passado, é tudo maravilhoso. Obrigada pela participação, Raul, mais uma vez, obrigada pela simpatia. Obrigado, um abraço, alta qualidade, vamos lá! Cláudio Barazal, olha só que honra, estou aqui no bonde, com toda a corte carnavalesca ao meu lado. Estou ao lado de João Paulo, João do Império, que está aqui comigo e vai falar... Qual a sensação de estar mais uma vez à frente do bonde e vai receber novamente a chave da cidade? É muita alegria, com certeza, por mais que seja novamente, mas sempre aquele friozinho na barriga da primeira vez. Estamos aí, muito trabalho durante todo o ano, a gente tem que trabalhar muito, tem que estar em diversos eventos, roupa, desgaste físico, sol, tem que sambar dançar muito, mas a gente consegue sobreviver e cada vez ficar melhor. Sempre com muita alegria. E sempre com muita alegria! Cláudio Barazal, eu vou dar uma licencinha aqui, porque toda a corte carnavalesca está aguardando para o bonde partir até a Praça Mauá e curtir todo o carna bonde em sua 14ª edição. E você sabe, né Cláudio Barazal, carnaval e carna bonde 2014 é aqui no... ALTA QUALIDADE! E eu continuo aqui no Carna Bonde, em sua 14ª edição, mais um grande sucesso, ao lado da presidente do Fundo Social de Solidariedade, a mãe do nosso querido prefeito, dona Maria Inês Barbosa, que vai contar um pouco sobre esse grande sucesso, que foi essa edição, a 14ª do Carna Bonde. Sem dúvida, é um carnaval da família, é um carnaval do povo santista, e a gente fica muito feliz, porque além dessa alegria, ainda é o espírito de solidariedade, que as camisas do Carna Bonde foram trocadas por achocolatados, que a gente durante a semana seguinte já vai doar para as entidades que necessitam. Foram muitas unidades arrecadadas? Muitas, muitas. Assim, para nós é motivo de muita satisfação, porque você une a alegria do Carnaval e a solidariedade, que isso é latente no povo santista, o povo santista é solidário, e a gente quer agradecer esse momento. Obrigada, dona Maria Inês, pela participação, parabéns por esse evento, que é seu, um grande sucesso, e mais uma vez, auxiliando todas as famílias carentes aqui da Baixada Santista. Eu que agradeço e parabenizo mais uma vez o povo santista. Muito obrigada. Cláudio Barazal, estou ao lado do grande homenageado do Carna Bonde, o Atílio Udoca, que é o diretor do bloco Oswaldo Cruz. E está muito emocionado com a entrega, não é isso? Muito, muito. E é uma homenagem mais do que merecida, não é porque é o meu bloco, mas foi, assim, uma homenagem de reconhecer um bloco que foi oito anos campeão do Carnaval, fora as escolas de samba. É uma coisa assim... E representando muito bem também o banho da Doroté. Lógico. E agradecemos a época o Soldanha, que fazia a época, promovia o evento. Olha, gente, é uma emoção muito grande. É indescritível o que a gente sente. Cláudio Barazal, estou aqui no Carna Bonde, ao lado do grande mestre de cerimônias de todo o Carnaval aqui de Santos. Luciano Fatioli, nosso grande amigo. Mas, primeiro de tudo, o mais importante, como vocês podem ver na imagem, essa moça cresceu uma barbaridade. A Adriana está enorme. Estou altíssima. Mentirinha. Abre, abre, abre e desça, por favor. Poxa, Fatioli. Você vai fazer isso comigo? Agora sim, né? Você vai fazer isso comigo? Vou ficar baixinha, assim, do seu lado. Não, não. Tamanho natural. Aqui é tudo natural. Alegria é natural, a festa é natural. A segurança, as pessoas já vêm naturalmente dispostas a não brigar. E essa é a grande alegria, por isso que vocês estão aqui. Não tem segredo, né? Décima quarta edição, Fatioli. Você participa assiduamente do Carnaval aqui de Santos. Já sabe que o povo santista, que você é santista, é muito carnavalesco e aproveita essa grande festa. Ah, sim. Eu faço há cinco anos, já da administração anterior, com o prefeito Papa, agora com o Paulo Alexandre. Olha, você também, nós que somos, eu sempre falo isso para quem nos vê agora, Independente se vocês que nos assistem agora são santistas ou são da região, são turistas, nós temos uma atração gigantesca pela nossa cidade, não é? E sempre que convocado para estar aqui, eu venho com muito prazer. Estar na cidade que eu nasci, onde tem minha família, é bom demais, né? E Carnaval também rima com solidariedade. Temos aí a arrecadação de alimentos, para deixar o valor do ingresso pela metade, muitos quilos já de alimentos arrecadados. Isso também vale muito a pena, né, Fatioli? Vale. No começo era o achocolatado, não é? Que as pessoas trouxeram para trocar pelas camisas. Aí depois houve uma mudança, porque não se encontrava mais achocolatado em prateleiras. Aí são pacotes de biscoitos, que a pessoa troca pela camisa do Carnaval, onde faz muito mais do que a troca por uma peça, não é? A situação é ajudar alguém. E a dona Maria Inês Barbosa, que preside com as suas voluntárias o Fundo de Solidariedade, faz uma gestão muito bacana, muito legal, independente de ser mãe do prefeito, que é mãe de Paulo Alexandre, faz uma administração bem legal. Fatioli, muito obrigada pela participação mais uma vez, nosso grande amigo da Alta Qualidade. Nos encontraremos lá na passarela Drauz da Cruz. Com certeza, com a Adriana de voz lindíssima, com toda a equipe do Alta Qualidade. Ei, você aí que assiste Alta Qualidade, tem bom gosto, hein? Até sempre, pessoal! Cidade maravilhosa, cheia de tantos mil, cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Cláudio Barazal encerra-se a 14ª edição do Carnaval com essa grande festa aqui na Praça Mauá, no Centro Histórico de Santos, onde superou ainda mais o número de foliões do ano passado, de 2013, que já foram 15 mil foliões, famílias se divertindo aqui no Carnavonde. O Carnavonde homenageou o bloco Oswaldo Cruz e o seu diretor Udoca recebeu a sua placa em homenagem ao seu grande carnaval realizado aqui na cidade de Santos. E eu fico por aqui, Cláudio Barazal, no meio dessa grande festa, desse grande baile a céu aberto, que foi a 14ª edição do Carnavonde 2014, aqui no Carnaval em Santos, em Alta Qualidade. Ok, Adriana Lima, parabéns pela reportagem, cobertura do Carnavonde 2014, equipe do prefeito Paulo Alexandre com o Carnavonde. Nós vamos ao rápido intervalo. Na sequência, você vai acompanhar aqui no Alta Qualidade, a escolha da corte carnavalesca da cidade de Cubatão. Carnaval em Alta Qualidade Cláudio Barazal e amigos do programa Alta Qualidade, mais uma vez a Hyundai sai na frente e vai fazer o que nenhuma outra marca faz, não é isso, Fauzi? E dessa vez superando todos os limites. Nossa, tô curiosa, Fauzi. Se o Brasil for ex-campeão mundial de futebol, a garantia passa de 5 para 6. 6 anos de garantia sem limite de quilometragem. Nossa, sensacional! E olha, Adriana, se o Brasil vencer a Copa do Mundo pela sexta vez, vamos aumentar nossa garantia de 5 para 6 anos. É a ex-garantia Hyundai para todos os modelos HB20. Nossa, só a Hyundai para fazer isso. Fauzi, então quer dizer que se eu comprar hoje o meu HB20, eu já participo da promoção? Melhor ainda, quem já comprou também participa. Porque para veículos zero quilômetro, faturados a partir de 1º de janeiro, está dentro da promoção. E está valendo até quando, Fauzi? Até o dia 13 de julho de 2014, dia da grande final da Copa do Mundo aqui no Brasil. Esse é o ano para você comprar o seu HB20, não é isso, Fauzi? É isso aí. Mas olha, Adriana, muita atenção. A promoção é válida somente para veículos comprados na rede de concessionárias Hyundai da Pevel, aqui em Santos e na Praia Grande. Ex-garantia de 5 para 6 anos. Isso é que é confiar no que faz, não é isso, Fauzi? E é isso aí. E o HB20 é disparado o melhor carro. E a linha 2014 está maravilhosa. 1.0 RET a partir de 34.615. Planos de financiamento excelentes. E lembrando que o HB20 com todas as bonificações e descontos para portadores e necessidades especiais. Leia o regulamento completo no site www.riundainacopa.com.br ou venha até a loja da Hyundai da Pevel, em Santos, na rua Carvalho de Mendonça, número 297. O telefone é o 3229-7272. Ou em Praia Grande, na Avenida Presidente Kennedy, número 2960. HB20 2014. Disparado, o melhor carro. O amor quando vem, chega sempre do nada, chega querendo ficar. É como eu e você, da Pevel, HB, da Pevel. Cláudio Barazal, agora a dica é sobre decoração. Eu estou aqui na Moldura Minuto, junto com a Samanta Lousada, e ela vai dar dicas especiais para você que é arquiteto, designer de interiores e gosta de últimas tendências e novidades, não é, Samanta? É, a gente tem bastante novidade, a gente está sempre à frente, né, das novas molduras no mercado. E a Moldura Minuto, por quê? Porque o serviço é super rápido, não é, Samanta? É, a gente faz o emolduramento em uma hora. Existem alguns trabalhos que a gente precisa de um tempo mais e a gente combina isso com o cliente. Mas se você traz um trabalho que a gente chama de simples, em uma hora você consegue fazer um quadro com a gente. Por falar em serviços, tem também o serviço Leve e Traz. Como funciona? A gente busca o quadro na sua casa, traz para a loja. A gente pode fazer um orçamento dentro daquilo que a gente conversar na casa do cliente ou ele vem até a loja para fazer a escolha. E a gente pode levar de volta também para que ele tenha esse conforto, essa comodidade com a obra dele. Sabe aquele espacinho que você tanto gosta na sua casa? Está um pouquinho triste? A solução é a Moldura Minuto. Repete para a gente o endereço, Samanta. A gente está aqui no Shopping Parque Balneário. A gente abre de segunda a domingo. Aos domingos a gente abre das 3 às 21. E de segunda a sábado, das 10 da manhã às 10 da noite. Quem quiser mais informações pode ligar para cá. Isso. Liga, fala com a gente. O nosso telefone aqui é 3289-4646. A gente está aqui esperando vocês. Então, venha conhecer Moldura Minuto. É a solução para o espacinho que você precisa para a sua casa ou para a sua empresa. Moldura Minuto. Um beijão para todos vocês que estão aqui assistindo alta qualidade. Beijo, gente. Afrodite Cosméticos e Perfumaria sempre tem grandes novidades, Cláudia Barazal. Por isso, eu estou ao lado aqui da Cláudia. E ela vai falar que o mês de março é mais do que especial aqui na Afrodite. Por quê? Porque a gente vai economizar e vai ficar ainda mais bonita e mais bonito. Fez um serviço? Ganha outro. É isso mesmo, Cláudia? Isso mesmo, Adriana. Você faz qualquer serviço com a gente e vai ganhar um outro totalmente de graça. Olha que maravilha. Um exemplo. Faça um corte? Ganha uma escova. Faça o pé? Leva a mão. Olha que maravilha. Isso e muito mais. Então, aproveite. Feche já o seu pacote. Ah, quero economizar ainda mais. Tem pacotes especiais para vir assiduamente toda semana. Tem descontos, não é, Cláudia? Sim, descontos especiais. Parcelamos também. Aceitamos cartões de crédito. Outra grande novidade é o grande sucesso das unhas em gel, não é, Cláudia? É verdade. Estão, assim, uma febre no momento e as mulheres estão doidas. Toda mulher adora uma unha bem feita, não é verdade? Então, aqui você vai ter a unha realmente perfeita. Do comprimento que você deseja, do ângulo que você deseja, fica realmente linda. É muito natural e é super prático, viu? É rapidinho de fazer aqui na Afrodite. Então, agende já o seu horário. Além disso, você encontra, é claro, tudo em produtos nacionais e importados. Então, aproveite. Qual é o endereço? É a Avenida Capitão Luiz Ornô, 157. E o telefone? 3561-2161. Não perca tempo. Imagine só, ficar mais bonita. Economizando é só aqui, na Afrodite Cosméticos e Perfumaria. Amigos ligados aí na Litoral, do programa Alta Qualidade, aqui o Rogério Falzina, do Jota Quest, mandando um abraço para todo mundo. Vamos que vamos, na moral. Cacau Center, a sua festa começa aqui e o seu carnaval também. Tem o seu carnaval muito mais alegre aqui na Cacau Center. Aqui você encontra tudo em produtos para fazer aquela decoração super especial na sua escola, no seu comércio ou então no seu salão. Aproveite, porque aqui na Cacau Center tem a maior variedade de fantasias de toda a Baixada Santista. Fantasia para criança, menino, menina, todos os personagens, os lançamentos você encontra aqui. Além disso, tem também as fantasias para os adultos, com os melhores personagens e super descolados. Tanto para as mulheres, quanto para os homens. E é claro, tudo em confete, serpentina, o que você precisar para deixar a sua festa muito mais alegre, você encontra aqui na Cacau Center. Perucas, então, é uma grande variedade. São vários modelos de perucas para você se esbaldar neste carnaval. Então aproveite, porque o atendimento é super especializado e você encontra também, é claro, promoções mais do que especiais. Então você já sabe, o seu carnaval muito mais feliz e muito mais alegre é aqui na Cacau Center. Anote já o endereço. Avenida Prefeito José Monteiro 744, bem próximo ao Carrefour, em São Vicente. O telefone é o 3467 7023. Mais informações, acesse cacaucenter.com.br. Cacau Center, o seu carnaval começa aqui. Carnaval em alta qualidade. Quem gosta de carnaval pode conferir no último final de semana a escolha da corte carnavalesca de Cubatão. Em mais de seis horas no ritmo, comandado pelo apresentador Cláudio Barazal, o público em geral, formado também por integrantes de várias agremiações, se deixou levar pelo carisma e a ginga dos que lá estavam para manter a tradição da festa popular. A festa, organizada pela equipe da prefeita Márcia Rosa, começou com a escolha do Rei Momo, disputando o título e o prêmio de R$ 4 mil, William Gordo e Wilson Bilidin. O samba no pé e o sorriso cativante de William Gordo conquistaram a comissão julgadora que deu ao candidato o título de Rei Momo 2014. Claudio Barazal, amigos da alta qualidade, fui coroado o Rei Momo Cubatense, com muito orgulho, reiniciando o carnaval Cubatense. Carnaval que vai vir com muita fibra, as agremiações vão fazer de tudo para provar que o carnaval Cubatense vai ser o melhor da bachada. Em seguida, dois candidatos entraram na disputa do título de passista, José Carlos dos Santos e Gilson Silva. Sob aplausos, José Carlos foi escolhido pelos jurados e levou o prêmio de R$ 3 mil. Claudinho Barazal, quero agradecer, eu fui eleito como passista Cubatense, representando a Escola da Independência. Muito obrigado! Já o título de Cidadão Samba foi entregue a João Santana, o zinho da Independência, o único candidato ao título. Ele recebeu R$ 3 mil. Amigos da alta qualidade, é um prazer, uma honra muito grande ter sido eleito Cidadão Samba de Cubatão. Depois de 44 anos de carnaval, eu acho que é uma honra representar a minha cidade, onde nasci, meu coração é Cubatense e eu estou feliz demais. Continuando o concurso, um dos momentos mais esperados, a escolha da rainha do carnaval, levou as torcidas à loucura. Seis candidatas se apresentaram com fantasias luxuosas e muito samba no pé. As escolhidas como princesas foram Andressa Teles em segundo lugar e nomeada primeira princesa, e Lezir Ferreira com o terceiro lugar, nomeada segunda princesa. E o apresentador Claudio Barazal anunciou ao público que vibrou com a sagração de Helenise Procópio como rainha do carnaval, que recebeu a coroa, o cetro e mais R$ 3 mil de prêmio. Estou muito feliz em estar aqui, ganhar essa coroa, estou ao lado da primeira e segunda princesa, Leizir e Andressa Teles. Estamos muito felizes com representar essa coxa de Cubatão. Obrigado, Prefeitura de Cubatão e a todos que estavam torcendo comigo. E agora, beijo nosso samba no pé! Encerrando o concurso, teve a etapa para a escolha da rainha gay. E quem ficou com o título e o prêmio de R$ 3 mil foi Raiza Moreno. Em segundo lugar, Letícia Frazão recebeu o título de primeira princesa. E em terceiro lugar, Samanta Dior, a segunda princesa. Olá, galera! Eu, Raiza Moreno, atual eleita ao carnaval de Cubatão 2014. Ao meu lado, como primeira princesa, Letícia Frazão. Dá um oi, Letícia! Oi, oi, gente! E ao meu lado aqui, a segunda princesa, Samanta Dior. Dá um oi, Samanta! Oi, oi, Cubatão! Fomos eleita hoje e estamos empolgadíssimas para o novo carnaval em Cubatão. Vamos fazer com muito amor e carinho. Nós, rainhas, princesas gays, vamos representar com o maior orgulho. Samba no pé, meninas! Um beijo a todos e a vocês. Um ótimo carnaval. Divirtam-se! Agora, na próxima etapa, vamos acompanhar aqui, no Alta Qualidade, os melhores momentos do desfile oficial das escolas de samba, com a presença desta animada corte carnavalesca. Não perca! Carnaval em Alta Qualidade Oferecimento da Pevel Rio Hyundai Apaixonados pela Baixada Cláudio Barazal, a partir de agora, aqui no programa Alta Qualidade, eu tenho uma excelente dica para quem quer se colocar muito bem no mercado de trabalho e ficar muito bem posicionado. Evolute cursos profissionalizantes e pop idiomas. Por quê, Vanessa? Aqui o método de ensino é super diferenciado, não é isso? Sim, é um método inovador, com videoaulas presenciais, o aluno tem que vir até a sala de aula para assistir suas aulas, não é de casa, através de internet, nada disso. Tem um instrutor à sua disposição durante toda a aula, ele tem o direito de estar fazendo o seu curso durante duas horas semanais, assim concluído o seu curso e saindo com certificado de conclusão. Você tem petróleo e gás, que está super procurado na Baixada Santista devido ao pré-sal, atendente de farmácia, programador profissional, designer multimídia e também pop idiomas, porque inglês é imprescindível, principalmente agora no ano da Copa, não é isso? Sim, hoje quem não tem inglês acaba ficando para trás. O Evolute Cursos e a Pop Idiomas fica aqui na Avenida 9 de Abril, 2328, Sala 12. E o telefone para mais informações? 33614024. Evolutecursos.com.br Evolute Cursos Profissionalizantes e Pop Idiomas, colocando você muito bem no mercado de trabalho. São dois anos do programa Alta Qualidade. A vocês que vêm, ao Cláudio Barazal e a todos do programa Alta Qualidade, parabéns a você, muitas felicidades e eternos anos de vida. Cláudio Barazal, agora a nossa dica aqui no programa Alta Qualidade é construção e acabamento. Por isso, estou aqui na Messias Materiais para Construção, junto com a Suzy, ela tem promoções incríveis, desde o básico até o acabamento. Promoções da semana, você tem um preço imbatível em argamassa. Olha, nós estamos com uma promoção de argamassa, segundo a Quarte Solite, promoção relâmpago, R$ 7,50 a vista. E nós compras acima de R$ 1.500,00, inclusa com material de agulamento, R$ 10,00 sem juros. Se você passa ela em 10 vezes, sem juros, tem promoção também de areia. Areia a R$ 92,00 o metro, se for caminhão fechado R$ 89,00, a pedra R$ 95,00, se for caminhão fechado R$ 92,00. Quer dizer, você encontra tudo em parte elétrica, hidráulica, não é isso? Do básico ao acabamento. Entrega rapidinho. 24 horas. Qual o endereço? Rua São Pedro, 240, no Jardim Casqueiro, Cubatão. E o telefone? 3363-2220, Messias Materiais para Construção desde o básico até acabamento, com ofertas interdíveis, venha correndo conferir. Cláudio Barazal, vamos falar a partir de agora sobre qualidade de vida. Por isso, eu estou aqui na 100% distribuidora de água, ao lado do proprietário, que é o Antônio Teixeira. E ele vai falar um pouquinho pra gente sobre a qualidade da água que a gente encontra aqui na cidade de Cubatão, não é isso, Antônio? Certeza. Hoje, a 100% água distribuidora de água mineral trabalha com a Cristágua há 14 anos. Hoje, a Cristágua é uma água que vem de São José dos Campos. E você atende a toda Cubatão, inclusive as indústrias. Então, é uma grande demanda aqui na sua loja. Justamente. Graças a esse trabalho, a essa estrutura que nós conseguimos aí durante esses 14 anos. A água é vida e há 14 anos no mercado é a 100% distribuidora de água com o Antônio Teixeira. Ele vai passar pra você o endereço da Boa Saúde, não é isso, Antônio? É verdade. A 100% hoje está com a sua sede própria, na Avenida Joaquim Miguel Couto, 840. A gente pode ligar também e fazer o pedido por telefone. Com certeza. 3361-9491. 100% distribuidora de água aqui no Alta Qualidade com você, Cláudio Barazal. Carnaval em Alta Qualidade Oferecimento da Pevel Rio Hyundai Apaixonados pela Baixada Final do programa Alta Qualidade, esse especial de Carnaval na próxima semana. Tem mais Carnaval aqui no Alta Qualidade Porque estamos trazendo o melhor do Carnaval na região. Você vai acompanhar o Carnaval Alegria da cidade de Mongaguá Com a equipe do prefeito Arthur Parada Próstoda Vai acompanhar também no Alta Qualidade da próxima semana O desfile das escolas de samba da cidade de Cubatão As três escolas, sob o comando da prefeita Márcia Rosa E vai acompanhar o desfile das escolas de samba da cidade de Santos O comando da equipe do prefeito Paulo Alexandre Barbosa Que você tenha um ótimo Carnaval Obrigado pela grande audiência Semana que vem, de volta nessa emissora Com o Carnaval do Alta Qualidade Porque tudo na vida tem que ter alta qualidade Boa semana, um ótimo Carnaval pra você Boa semana, um ótimo Carnaval Você acabou de assistir Programa Alta Qualidade Com Cláudio Barazal Oferecimento da Pevel Emoção em Movimento E Clínica Multimagem Alta Tecnologia em Imagem